Olha aí pessoal Que ferramenta top 10 Essa aqui agora a Banggood superou Olha que bacana Isso é uma das madeiras mais duras que eu tenho aqui A famosa Adenantera pavonina Ainda está um pouco molhada Mas olha pessoal Essa ferramenta aí A Banggood me mandou aqui Realmente funciona Uma ferramenta a bateria Com uma mini corrente aqui Se vocês puderem acompanhar Olha que interessante Corrente de motosserra Funciona de verdade Bateria aqui De 24 volts Vem duas baterias São duas baterias Vem carregador Estou mostrando para vocês a eficiência Olha o tamanho dessa bolacha Que eu consegui cortar Aqui ó Rapidamente eu cortei Tá 12 Por 11 Tá Então assim Deixa eu cortar aquela madeira de IP ali Para a gente ver se realmente Aguenta rojão Estou botando logo para atorar mesmo Tá Claro que Umas bolachinhas pequenas Funciona bem melhor Olha pessoal Vamos para essa aqui Olha o tamanho dessa peça aqui Claro que uma ferramenta dessa Não é para um tipo de madeira desse IP Numa espessura dessa Mas a gente tem que testar o extremo Então vamos lá Cara Estou impressionado pessoal Realmente funciona Olha a velocidade aqui Não estou adiantando o vídeo não Vou até falando aqui Para vocês verem Olha a velocidade Pessoal É de impressionar Olha o tamanho dessa bolacha Olha o tamanho Disso aqui IP Tá IP IP amarelo Ó Verde Madeira verde 11 Por quase 13 Tá de parabéns aí Ferramenta para se torar Tá E olha que eu nem carreguei a bateria ainda A bateria está aqui do mesmo jeito Que veio de Eu só fui tirar da caixa E estou testando aqui ó Parabéns aí Ó Quem quiser adquirir essa ferramenta aqui Está aqui na tela aqui Tá Site da Banggood Banggood.com Tá na descrição do vídeo Tá pessoal O link para ir direto Realmente funciona Me impressionou Me impressionou Me impressionou essa ferramenta aqui Show de bola Para fazer mini bolachas Para fazer suporte para copos Cortar pecinhas pequenas Excelente Claro que para uma peça desse tamanho aqui O ideal seria uma motosserra Para peças menores Feito essa aqui Seria bem mais viável Olha a velocidade disso pessoal Cara Impressiona Olha pessoal Sempre que for mexer nessa máquina Por exemplo Tirar o sabre Mexer na corrente Arrochar a corrente No caso aqui Sempre retira a bateria Porque a máquina tem muita força Se você correr o risco de botar o dedo aqui Apertar aqui Pode amputar a mão Aí amputar até o dedo Então Retirou a bateria Está morta a máquina Para retirar aqui É só retirar essa porquinha aqui Está vendo Bem simples de resolver aqui Fiz isso aqui Já tem uma corrente solta Está vendo Então está aí Se eu quisesse usar aqui Só a bateria Vamos ver se funciona Funciona aqui Está vendo Mas tem muita força Está pessoal Então fica a dica aí Para botar aqui É só pegar aqui Encaixar aqui Beleza E montar novamente Montou aqui A linha bem a corrente Né Do jeito que você quer Vem com a tampinha aqui novamente Como se fosse uma de um motosserra Botar aqui Encaixou aqui Não arrocha Primeiro você regula a corrente aqui No parafusinho que tem aqui Certo Arrochou a corrente um pouco Não precisa arrochar demais Deu um toquezinho de nada aqui Já foi Pronto Agora você vem aqui E arrocha a corrente E arrocha O sabre É simples de fazer isso aqui Pronto Está feito Encaixa a bateria aqui agora E funciona Está pessoal Fica a dica aí Gostei demais Realmente Cumpre o que promete aqui Parabéns aí A bangulha aí Pelo presente E se alguém quiser adquirir aí Está na descrição do vídeo Link tá pessoal Tamo junto Forte abraço Valeu Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Obrigado.